Não, Bob realmente o que a gente teve na semana, foi na verdade na semana retrasada que a Airbus indo de vento em poupa, aproveitando que estão, como o Adalberto falou tacando tudo quanto é coisa na culpa da Boeing a Airbus estava voando bonito por aí, foi aí que um comunicado dado para os seus investidores, chamado de guidance eles fizeram uma revisão do guidance que é um guidance que eles fizeram no começo do ano falando o que eles estavam esperando até o final de 2024 eles fizeram uma revisão dessa no meio do jogo, então a gente já agora aqui em junho, eles fizeram uma nova revisão e ali, nessa revisão, tendo menos receita, menos lucro entregando um pouco menos de avião isso fez com que as ações da Airbus caíssem quase 14% numa semana, o que não é comum, depois que passou, essa semana ela já teve uma semana de recuperação, na semana passada já foi uma semana de recuperação que as ações já voltaram um pouquinho para cima e hoje o mercado foi meio que aqui no 0x0 os especialistas dizem que o mercado exagerou porque ela continua super lucrativa, vai entregar mais aviões do que ela ia entregar em 2023, ainda assim é um aumento e que o mercado se emocionou demais, mas o mercado é assim o mercado financeiro ele se emociona então foi uma queda que chamou atenção, mas foi dada única e exclusivamente por conta de um comentário, não comentário não, foi um comunicado oficial e quem coloca a cara ali para bater é o presidente e o diretor financeiro e os dois lá tanto que a apresentação deles eu assisti, foi uma apresentação de nove minutos eles botaram três slides e falaram nove minutos depois tiveram 43 minutos de sabatino, todo mundo perguntando e perguntando os motivos querendo saber muito ainda não se falava se comentou um pouco ainda da Spirit que esse impasse com a Spirit ainda estava porque a Airbus tem alguns contratos com eles e eles estavam nessa se agora a Boeing retomar o controle como que isso vai ficar então isso também influencia um pouquinho no delivery nas entregas que eles têm para fazer no ano então foi uma chacoalhada que a gente não está acostumado aí, né? eu acho que o tempo é Obrigado.